Olá, pessoal! Bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Bem, ontem foi divulgado que a Milady Mihaly teria ido à polícia após Yud, filho do Wesley Safadão, com ela, ter passado alguns dias com o pai. Mas a assessoria da Milady, gente, no entanto, diz que ela esteve na delegacia para tratar de um assunto de cunho pessoal, mas olha só. A Milady não reconhece essas informações aí divulgadas sobre a suposta denúncia de alienação parental contra o Wesley Safadão e que não corresponde de veio ou de afirmação. Ela esclarece que os dados expostos na imprensa não refletem a verdade que foi apresentado sem as devidas apurações necessárias. O que é alienação parental, gente? É assim, o pai colocar o filho contra a mãe ou a mãe colocar o filho contra o pai. Isso aí é fazer a cabeça, entendeu? Da criança contra uma pessoa da família. Vamos dizer assim. Bom, a Dona Bill, através das redes sociais, ela veio dizer aí algumas coisas sobre a Milady. Mas a Milady disse aí nas redes sociais que essas informações da Dona Bill são infundadas e desconexas. Ela havia usado as redes nas últimas horas para dizer que por mais que a Milady nos maltrate, não temos essa capacidade de colocar o filho contra a mãe. A Milady queria que o Wesley mentisse para o filho e ele não concordou. O menino liga para a mãe e pede para ficar mais. E ela entende que isso é culpa nossa. Então, a Dona Bill quer dizer que o Yudi está crescendo cada vez mais. E hoje ele já entende. E lá na casa do Wesley Safadão tem coisas mais legais para o tipo do Yudi ser um pouquinho maior e já entender do que na casa da Milady Mihaly. Também a Dona Bill cita outra situação, gente, que o Wesley faz shows em vários lugares e o Yudi já quer ir com o pai nos shows que ele gosta bastante. Essa semana também o Yudi foi através ali junto com o pai conhecer os jogadores do Flamengo. Então, coisas de menino, né? Então, quando a Dona Bill diz que quando vai lá com o Wesley Safadão tem coisas muito legais para fazer. Ele já está um pré-adolescente, né? Então, ele gosta dessas coisas aí junto com o pai dele. Bom, eu vou colocar um vídeo aqui do que a Dona Bill disse da Milady Mihaly. Olha só. Eu sei que não foi ela que levou o menino. O menino foi intimado. Mas o menino foi intimado por conta das mentiras que ela inventa contra o meu filho. Aí, gente, olha. A Milady, ela não foi lá fazer uma queixa contra o Wesley. É um processo que já existe. O Yudi foi intimado e ele foi lá prestar esclarecimento sobre o pai, como é o relacionamento, como não é o relacionamento. Então, a Dona Bill diz que o menino está super feliz ali com o pai, que o pai faz tudo o que ele quer. Então, é isso. Ele foi intimado para ir lá prestar esclarecimento sobre o relacionamento que ele tem com a família. Bom, e Dona Bill disse que o Yudi ter ido lá fazer esse depoimento, a Milady passou de todos os limites. E que lá o Yudi só falou verdade e a Milady só falou mentira. E ela conta outra coisa também, que a Milady mandou e-mail para o Wesley Safadão para o Wesley não falar para o Yudi onde ele faz shows, pois o Yudi já se interessa e pede para ir nos shows do Wesley Safadão. Dona Bill disse que Milady deseja mal para ela, deseja mal para o neto dela, deseja mal para o filho dela e que ela não quer ver a felicidade do Yudi. Gente, são muitas críticas que ela faz à Milady nos stories dela. Yudi, agora tu tá usando a criança. Deixa de ser louca, deixa de ser doida, vai procurar o que fazer, procura lavar de roupa. Lavar de roupa não, porque tua ganha. Fica em casa só deitada. Porque o Yudi tá crescendo. Bom, tem a polêmica também, né, do navio, né, do Wesley Safadão, que vai cair numa época que ele tem que ficar com a mãe, né? Então, parece-me que ele não vai poder ir aí no navio por conta que é época dele ficar junto com a Milady. Gente, complicado. Esse caso não acaba. A Milady disse que ela queria colocar uma pedra em cima disso, a Dona Bill disse que quer também, mas eu não sei de quem que é a culpa, porque tá sempre as mesmas polêmicas aí nas redes sociais. Ok, gente? Essa era a notícia que eu queria dar aí pra vocês dessa polêmica da Milady, mais uma vez aí com o Wesley Safadão. Ok, gente? Bye-bye e até meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho